Oi amigas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é oficialmente o meu primeiro dia de férias e só pra contar, minha voz está rouca porque eu fiquei doente nos últimos dias. E sim, eu também fiquei doente na semana de provas. Minhas provas começaram na sexta-feira passada. A vida do universitário é essa, a prova começa numa sexta-feira e termina numa quarta-feira. Fui aprovada em todas as matérias, graças a Deus. E se você quer um kit paraquedas, não faz ideia que faculdade eu faço, eu sou uma futura psicóloga. Eu faço psicologia. Aproveita pra comentar aqui embaixo se você está de férias ou se você ainda não está de férias. Se você está na sua semana de prova. Quando é que vai acabar as suas aulas? Quando é que você vai entrar de férias? E comenta o que você pretende fazer nas suas férias. Comenta aqui embaixo que eu vou amar ler o comentário de vocês. Se você quer um kit paraquedas, seja muito bem-vindo ao meu diário digital. Por favor, não se incomodem com a minha voz de taquara rachada. Minha garganta ainda está se recuperando, já estou tomando remédios. Já aproveita pra você deixar o seu like pro YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo. Que você gosta do meu vídeo e recomendar pra outras pessoas. Estamos tentando recuperar o engajamento aqui do canal. Até porque o engajamento caiu muito comparado aos outros meses. Então já aproveita, deixa o seu like. Eu amo todos vocês que estão aqui comigo. Agora são 8h e 8h da manhã. Eu acabei de tomar o meu primeiro remédio do dia. Que é um antibiótico, sim, amigas. Eu cheguei no nível de estar tomando antibiótico. Eu ainda não arrumei a minha cama. Porém, antes de arrumar a minha cama, eu vou tomar café primeiro. Vou lá pra cozinha, vou preparar um café da manhã. Uma receitinha nova. Vou ensinar pra vocês uma receitinha nova que eu aprendi. Então bora lá pra cozinha que eu vou mostrar tudo pra vocês. E pra cozinha, amigas, troquei de roupa. E vou preparar meu café da manhã, ensinar essa receitinha maravilhosa pra vocês. Peguei aqui um recipiente e dentro dele eu coloquei um scoop de whey. Peguei um iogurte natural. Esse daqui, ele tem laranja, cenoura e mel. Ele é muito gostoso, ele é muito bom. Confesso, eu gosto muito. E o meu whey, amigas, é de baunilha, que também é muito gostoso. Fica um pouquinho doce, fica um pouquinho doce. Mas isso aqui substitui um doce, assim, tipo uma bala, um brigadeiro, super fácil. Vou colocar todo o meu danone nele. Pode fazer com o danone que você quiser. Se você sabe que o seu whey é doce e você quer fazer com o iogurte natural, você também pode. Agora, a próxima coisa que eu vou acrescentar na minha receita é granola. Vou colocar um pouquinho de granola. Vou misturar também. Literalmente, a receitinha já tá pronta. A receitinha contém três coisinhas super básicas. Granola, o whey e o iogurte. A granola você pode trocar por fruta. Você pode colocar morango, banana, maçã, o que você quiser. Uma coisa que eu gosto de colocar muito é chia. Gente, eu gosto muito de chia. Só que no caso, como agora eu quero deixar o meu prato aparentemente bonito pra poder mostrar pra vocês, eu vou colocar granola sem misturar, chia e deixar um pouquinho do iogurte aparecendo. Eu vou montar aqui e vou mostrar pra vocês. E é assim, amigas, que nossa mistureba fica. Eu confesso que fica muito gostoso. Eu super recomendo pra vocês fazerem na feira de vocês. Acabei de tomar meu café. Já é nove horas e eu vou tomar um antialérgico. pra ajudar na questão da coriza que está na minha face. É um medezinho ruim. Agora eu vou pro meu quarto organizar minha rotina no meu planner. Postei aqui na comunidade do YouTube o que vocês pretendiam fazer na férias de vocês. As férias é justamente pra gente descansar, mas também focar um pouco na nossa rotina produtiva. Mas antes eu quero saber de vocês, o que que é realmente ter uma rotina produtiva? Produtividade não é você colocar 500 coisas pra fazer em um dia. De acordo com o dicionário, amigas, o significado de produtividade é eficiência na produção de algo. Trazendo a produtividade pro nosso cotidiano, pro nosso dia a dia, basicamente é você listar tudo aquilo que necessita ser feito naquele determinado dia. Não é você colocar, como eu disse, 500 coisas na tua checklist e no final do dia você não ter cumprido metade. Porque aquilo não está na sua realidade. Produtividade pra mim não é acordar às 5 da manhã. Até porque, o que que eu vou fazer às 5 da manhã? Que tarefas que eu tenho que cumprir a partir do momento que eu acordar às 5 da manhã? Eu literalmente não tenho. Então, não vou acordar às 5 da manhã porque eu não tenho tarefas pra fazer naquele momento. Eu só vou acordar pra dizer, nossa, eu acordei às 5 da manhã e no resto do dia não ter rendimento bom. Porque eu vou estar cansada porque eu acordei às 5 da manhã sem necessidade. Produtividade pra rotina da Giovanna é acordar entre 7 horas, 7 e meia, fazer uma rotina de skin care decente pra poder lidar com o dia. Tomar um café da manhã, não mexer nas redes sociais assim que acorda. Organizar o quarto, até porque muitas vezes eu acabo deixando o meu quarto uma bagunça e em vez de eu arrumar na noite anterior, eu decido arrumar no dia seguinte, na hora que eu acordo. É fazer o meu devocional pela manhã, depois fazer um bloco de leitura de um livro de autoajuda, normalmente livros de romance, ficção, suspense, eu deixo pra uma recompensa depois de um dia produtivo. É organizar o meu trabalho, organizar a minha casa, até porque por mais que eu more com os meus pais, eu também faço coisas dentro de casa. Eu passo a boa parte do meu dia dentro de casa, porque eu faço tudo dentro de casa. Essa é a minha realidade, mas a sua realidade pode ser totalmente diferente. Tem pessoas que me assistem que trabalham, então a produtividade delas é render no trabalho. Mas tem pessoas que apenas estudam, então a produtividade delas é render nos estudos. Então antes de você realizar uma checklist pra ter um dia produtivo, olhe para a sua realidade. Cuidado pra não colocar tanta coisa na tua rotina e depois você não conseguir fazer metade das coisas, porque todas as metas que você colocou não estão de acordo com a sua vida, com a sua realidade. Enquanto eu decido se eu vou pra academia ou não, ontem foi dia dos namorados e eu ganhei três livros. Do meu boyfriend. Esse daqui, ele se chama O Caso das Penas Brancas, uma história de Mazier Dobos. Aqui diz, em seu novo caso, a brilhante psicóloga e investigadora Mazier Dobos, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela, vai precisar revisitar suas memórias da Primeira Guerra Mundial para encontrar uma jovem desaparecida. A nossa personagem principal é uma psicóloga, e o que que eu faço? Psicóloga? Eu acho que eu já vou começar esse livro hoje, amei! Gente, eu amei! O livro que ele me deu foi A Ascensão da Magia. É mais grosso do que o que eu acabei de mostrar pra vocês. Vou ler aqui pra vocês o que fala o livro. Depois que a catástrofe destruiu a civilização tal como conhecíamos, a magia se tornou comum. Thelon Swift passou a juventude aprendendo a usar seu poder. Ela não vai descansar enquanto não liberar os perseguidos pelo governo ou pelos fanáticos. Esse livro tem uma continuação, eu não sei se esse aqui é o primeiro, não faço ideia, mas tem Ano 1, de Sangue e Ossos e Ascensão de Magia. Agora, eu não faço ideia se esse aqui é o primeiro, vou ter que pesquisar no Google. E o último que ele me deu é Tudo o que Restou. Só esse daqui não veio embalado bonitinho, não vou ter a sensação de abrir. Aqui diz, a sua chefe, a Eminem, detém a receita perfeita para a vida dos sonhos, casar com seu amor de infância, construir uma família e comprar o restaurante dos seus pais. No entanto, quando seu noivo, James Donato, desaparece em um acidente de barco, seu futuro, bem planejado, é varrido para o mar. Em vez de caminhar rumo ou voltar no dia do casamento, Amy está no furanço de James. Esse aqui vai ser o primeiro livro que eu vou ler, porque ele é de suspense, e aqui diz, enquanto ele luta para reconstruir sua vida, ela se aprofunda no desaparecimento do seu noivo. Então, assim, o cara morreu, teve o funeral, mas não encontrou o corpo. Eu prefiro um suspense, e todos os suspensos que eu li, o meu favorito até agora foi Verity, da Connie Hoover, e A Paciente Silenciosa, que eu não lembro o nome do autor. Mas, ó, pra mim foram os melhores. A Garota do Lago, acho que foi o segundo livro de suspense que eu li, e eu confesso que eu amei também. Bom, amigas, esse foi o unbox dos meus três livros novos. Tarde, eu vou começar a leitura de tudo o que restou. Tô aqui, deitada, fazendo a leitura do meu vídeo. E eu vi... Leitura do meu vídeo? A leitura do meu livro. Como vocês sabem, eu ainda estou me recuperando da sinusite, então eu não posso me forçar a fazer tantas coisas. Eu ia lavar o cabelo hoje, mas por conta ainda de estar me recuperando disso, eu vou deixar pra lavar amanhã, sexta-feira. Então é isso, amigas. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo, pra você ficar de paraquedas. Me seguir nas minhas redes sociais. Deixe sugestões de vídeos que vocês gostariam de assistir aqui, nas férias de vocês. É isso, amigas. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau! Tchau!